Temos agora pouco antes do intervalo, é o tal do golpe do Pix. Os homens se passam por clientes e fogem, ó, sem pagar, deixando prejuízo para o comerciante. O Rudinei vai contar pra gente os detalhes dessa história, porque foram lá na banquinha, olha lá, encheram o carrinho e a sacola e pagar que é bom nada, hein, Rudinei? Ô, Lúcio, essa compra aí que chegou a 700 reais, esses três malandros, levaram aproximadamente 20 minutos pra pegar tudo e colocar dentro do carrinho. Em 20 minutos, a proprietária, então, tomou esse prejuízo de 700 reais. Praticamente o que ganharia no dia todo acabou tomando de prejuízo. Inclusive, essas pessoas, esses homens aí, depois que foram embora, fugiram do local, ainda ligaram pra proprietária do estabelecimento comercial. Com esse número, eu também liguei pra eles, pra tentar conversar com eles. Vamos ver se eles atenderam, então, o meu chamado? Acompanhe agora na matéria. Câmeras de segurança espalhadas pelo sacolão filmaram toda a movimentação dos golpistas, do início ao fim, desde o início que eles chegam e estacionam o veículo aqui nesse terreno lateral até o momento que eles vão embora. Aliás, nem sei se podemos chamá-los de bandidos pet-chinelo, porque o carro que eles estacionaram aqui não é nenhum veículo popular, não. Pelo contrário, dá pra ver pelas imagens que é uma caminhonete de alto valor. Quando entram no sacolão, um deles pega uma cesta pequena, mas logo troca por um carrinho. Já dentro do estabelecimento comercial, os três homens iniciam uma correria desenfreada para encher o carrinho com produtos. Chamou a atenção da proprietária a pressa e a forma aleatória em que eles escolhiam os itens. Eles foram muito rápido. Na hora de passar no caixa, os três praticamente foram já empacotando. Mesmo sendo estranho, até este momento, nada podia ser feito. Até mesmo, alguns frangos que a Marta tinha acabado de comprar, eles pediram para levar. Ao todo, os homens pegaram mais de 700 reais em produtos. E foi na hora de passar no caixa que a confusão começou. Ele falou pra mim que o QR Code, o aplicativo dele não aceitava. Aí eu ofereci o CNPJ. Pedi pra ele, acho que umas três ou quatro vezes. Moço, preciso que você me envie o comprovante. E até então ele foi se retirando, foi se retirando da loja. Depois de toda essa confusão aqui, entre fazer e não fazer, ter feito ou não o Pix, o rapaz veio até aqui fora com a desculpa de conversar com os outros dois homens que estavam dentro da caminhonete. A Marta, por precaução, acompanhou ele até aqui próximo, né Marta? Isso, acompanhei até aqui fora. Só que é o seguinte, num momento rápido de distração, em que ela se virou pra pedir o celular pra filha, pra saber se o Pix tinha sido feito ou não, ele saiu correndo pra caminhonete e fugiu. Correu, entrou no carro e fugiram. Você ali, no impulso, acabou seguindo. Acabei pegando o carro e falei, vou atrás, né, pra ver se eu alcanço alguma coisa, mas sem chance. Não foi muito longe também? Não, não fui muito longe. Fui até o posto e acabei voltando. Depois daquele dia, ele me ligou, acho que umas 10, 12 vezes, falando que tava tentando fazer o Pix, mas sem chance. Até agora não caiu. Vamos fazer o seguinte, vamos ligar pra ele agora, pra esse rapaz. Você sabe o nome dele? Não, não pergunto. Não passou o nome dele? Não passou o nome. Então vamos saber se ele vai atender a gente agora. Até porque ele bloqueou você. Bloqueou, aham. Só chama. É, nesse momento aqui, só chama, ele não atende o número de Santa Catarina. Isso mesmo. Não atende, não dá retorno e até agora o Pix não caiu. Um boletim de ocorrência já foi feito pela comerciante. E todas essas imagens serão anexadas a um possível inquérito policial. E a gente torce pra que a polícia consiga identificar e, obviamente, também fazer com que esses três homens respondam por este crime, porque é um crime, e pelo menos paguem essa comerciante que ficou no prejuízo, né, Lúcio? É isso aí, o Pix não caiu e nem vai cair. Pode esquecer. Valeu, Rody. Vamos.